E aí família, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Vamos almoçar gente, ó Toscana assada aí Frango assado também E carne assada, saladinha, arroz, feijão Suco de maracujá da fruta Comida boa é aquela que você tem em casa Agradeça a Deus todos os dias Pelo alimento que tem na sua casa Vocês são servidos? Vamos encher o bucho? Vamos comer, né? Hoje tem uma história top aí Vocês vão gostar, né? Uma história muito divertida De quando eu era Moleque aí, né? Tinha mais ou menos meus Ali por volta Dos meus Doze anos de idade, eu era onze Gente, eu gosto de Toscana Hum, ó Delícia Quem lembra aí Naquela época de fliperama Aquelas máquinas, lembra que a gente colocava ficha? Então, gente Pense Eu era viciado naquilo ali Gostava demais, demais, demais Daquilo mesmo Hum E aí, o que que acontece? Não tinha dinheiro Na época eu era muito novo Não tinha como Ter dinheiro Pra poder jogar Hum A ficha era vinte centavos Tinha que comprar a ficha E colocar naquela máquina ali Né? No fliperama lá E jogava, gente Mas era muito divertido Tinha um jogo chamado Cadillac Dinossauro Quem conhece aí Já comenta aí embaixo Gente, eu amava esse jogo Jogo de luta Muito divertido Eu até consegui baixar ele agora Hoje Antigamente não tinha como fazer isso, né? Hoje Eu tenho ele no meu celular Gente, ele completo Já zerei várias vezes já Hoje eu tô jogando ele, gente Vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Eu volto no tempo É muito divertido Só que a história Não fica só nisso Como eu falei Era vinte centavos Mas eu não tinha vinte centavos Não trabalhava Minha mãe, coitada Ela se virava Pra criar aí Os filhos Né? Sozinha Não teve ajuda de pai Então Não ia perder tempo Me dando Dinheiro pra poder jogar, né? Foi o que eu fiz Tinha aquelas garrafas de cerveja Que na época Os bares compravam Hoje não compra mais Hoje você vai em um bar Vender um casco de cerveja Eles não compram mais Mas antigamente comprava Pelo menos aqui não compra Não sei aí, né? Família aí Tinha uma senhora lá Eu não vou falar o nome dela aqui Pra não estar expondo Essa senhora Ela Gostava de tomar As cervejinhas dela Então ela tinha muito Muitas garrafas de cerveja lá No quintal dela E aí o que foi que eu fiz Eu passei e olhei As garrafas Eu falei Poxa Eu vou roubar essas garrafas E vou lá vender Pra jogar videogame Olha que coisa, gente A gente fala assim Mas se for olhar Tá erradíssimo E eu fui entrar no quintal Dessa senhora Na verdade Não era um quintal Era um beco Onde tinha A divisão Tipo uma escadaria Naquela escadaria Descia a água do hospital Uma água suja E aí E ela morava Do lado direito E tinha Uma escadaria, né Onde descia essas águas aí Era tipo um obstáculo no meio Essa escadaria no obstáculo Tinha que entrar Tinha que passar por dentro Não tinha como escalar Que era muito distante De uma parede pra outra E do outro lado Tinha umas areias Tinha um Assim, uma areia assim, né De construção Que o rapaz tinha comprado Um caminhão colocou ali Aí eu parei e pensei Você vê o que é Olha que coisa Eu doido pra jogar Eu falei Vou Já sei o que eu vou fazer Passei por cima da areia Escalei essa escadaria aí Um tempo de cair Um tempo de cair naquelas águas sujas ali Que vinha do hospital E aí, gente E aí, gente Isso, sabe que hora era? Era mais ou menos Umas cinco horas da manhã Eu fui cedo, né Porque senão ela ia estar acordada Escalei Consegui chegar no quintal dela Só que tinha um cachorro Na frente da casa Só que ele não tinha me visto E eu não sabia que tinha esse cachorro Peguei a garrafa e joguei Do outro lado Joguei a garrafa do outro lado Onde estava a areia A garrafa estava em cima da areia E Amortecer a queda pra não quebrar, né E fui pegando as garrafas, jogando Pegando as garrafas, jogando Peguei pra mais de dez garrafas Mas tinha muita garrafa mesmo E falei, poxa Aqui vai dar pra jogar Muito mesmo Matar minha vontade Estava errado Porque esse folher Eu estava roubando, né Estava errado Depois, gente Não passou disso Passou disso mesmo Que a pessoa começa a pegar, né Começa a pegar uma besteirinha Depois quando pensar que não Se transfinha, infelizmente Se transforma até em uma coisa pior Mas graças a Deus Eu sou uma coisa de moleque aí Moleque Boliçoso Gosta de aprontar Acredito que tem muitos aqui Que já fizeram isso também Comenta aí embaixo E aí, família Eu tenho que ir Eu peguei, família Sabe qual que eu fiz? Peraí, família Que eu vou atender aqui o rapaz E aí, família Eu sem querer Fui ver aqui o rapaz Sem querer Eu terminei até desligando Deliguei a gravação Sem querer Fui tirar do pause E apertei o botão de finalizar Mas aí Tive que trazer pro aplicativo, né Não gosto Eu não gosto muito De trazer o aplicativo não Que tem que editar Demora muito Mas enfim Peguei essas garrafas Quando eu penso que não, família Vem a parte melhor agora Quando eu penso que não O cachorro me viu Começou a latir Começou a latir Fazendo aquela zoada E aí Eu me desesperei Pra poder É Subir o muro de volta, né Que tinha o muro da escada Tentando subir Eu era Eu era moleque ainda Não tinha uma altura Assim Adequada Pra subir Tentando subir Eu nunca não alcançava E isso O cachorro tava solto O cachorro veio Pra morder minha perna E nisso A mulher já acordando Aí eu consegui subir No muro E o cachorro latindo 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 E aí, família Eu sei que eu consegui subir Nesse muro aí Pular Foi a maior dificuldade Quando eu Comecei Pra poder escalar Essa escala Você vê o que o medo faz Na hora do cachorro Eu tava com medo Eu tava com medo de o cachorro Me morder E a mulher me ver também, né Me falar pra manhã E eu tomar uma surra Aí eu aí pulei Consegui Não, nem escalei Consegui pular, família Eu não sei Eu não sei como foi Eu não sei como foi que eu cheguei Do outro lado Eu sei que foi muito rápido E aí quando eu acabei De passar Pro outro lado Me escondi na areia Onde tava Jogando as garrafas E a mulher Ficou procurando, né Mas ela não me viu Fiquei, fiquei, fiquei Fiquei, fiquei Quando pensou que não A mulher Entrou Foi pra dentro de casa Não percebeu Que as garrafas Elas tinham sumido Apesar que tinha muito Ela ainda Mas Quem faz coisa errada Volta pra fazer de novo É aí onde se ferra Peguei as garrafas Vendi tudo, né Joguei bastante Me matei Na minha vontade Naquele dia ali No outro dia Inventei de voltar de novo Nisso a mulher A mulher já tinha percebido Era uma senhora Ela me conhecia Conhecia minha família Era amiga até da minha irmã E ela já tinha Olhado as garrafas dela Ela já tinha percebido Que tava faltando E o cachorro Como me entregou Ela sabia Que era alguém, né Que tava tentando Invadir ali O quintal dela Só que eu Eu pensei Acabou o dinheiro Gastei tudo Jogando Eu tava tão viciado Que me deu vontade De novo De jogar E o único meio De jogar De ter dinheiro Era daquele jeito ali Agora eu não tinha Só uma preocupação Eu tinha duas preocupações Eu tinha a preocupação Do cachorro Eu me morder E a mulher Me veio também E a terceira preocupação Eu contava pra manhã E eu tomar uma surra Que manhã não alisava não Quando manhã pegava Era uma surra Daquela bem dada Hum Aí eu peguei Falei Ah dane-se Eu vou assim mesmo A vontade de jogar Era grande, né E Eu fui Só que eu fui mais cedo Naquela vez eu fui 5 horas Da outra vez eu fui Ia dar 5 horas ainda Mas já tava quase tudo claro Como aqui na Bahia É só o ano inteiro Então não Quando dá 4 e meia 4 e meia 4 e meia 4 e quarenta Já começa tudo Tudo ficar claro já Um dia praticamente Já amanhece Tô falando assim Que tem lugares que Já é nublado por vida E demora de amanhecer, né Aí eu peguei Família Fui lá de novo Eu não tinha visto o cachorro Aí fiquei procurando 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 O cachorro Parecia que não estava mais lá Mas estava lá A mulher foi esperta Será que a mulher fez? Botou o cachorro do outro lado Pela parte da porta Onde entra, né Portão Que entra pra casa dela E a mulher já tava esperando já Quando eu fui Consegui descer O cachorro não me viu Peguei a garrafa Fiz a mesma coisa Que eu tinha feito a outra vez Joguei pra lá Quando pensa que não A mulher segurando o cachorro E olhando pra minha cara Eu nem vi De costa pegando Aí ela Mas Alexandre É você que tá aqui Eu não tô acreditando Era amiga da minha irmã Eu conhecia Família Eu tomei aquele susto E tentei subir O muro de volta, né E ela falou Não adianta que eu já vi E eu vou contar pra Lúcia Que era minha mãe, né Vou contar pra Lúcia Porque Isso é roubo Você tá entrando pra roubar As garrafas no meu quintal E era verdade Tava roubando mesmo Mesmo sendo besteira Mas Hoje começa com besteira Depois Vai pra uma coisa pior, né Então, família Tô alertando aqui Que ninguém faça isso, né Se alguém Algum Alguém, né Se tiver criança Assistindo esse vídeo aqui Que não esteja assistindo, né Certo? É não assistir Mas se caso, né Às vezes assiste Às vezes através do adulto Ali assiste Não faça isso Que eu paguei a consequência depois, viu A mulher Não soltou o cachorro em cima de mim Porque conhecia a minha família Era amiga da minha irmã As garrafas Eu nem peguei Deixei lá na areia, lá A mulher Contou pra minha mãe E contou pra minha irmã Família Só que eu não sabia Que ela tinha contado Tá eu, né Dentro de casa Assistindo Não pense que não Manhã chega de trabalho Falou, Alexandre Faça o favor Vem cá Aí eu fui Nem imaginava o que era Ela já tava com cinto Naquela época era o cinto E aí, família Eu fui o cinto Cantando nas minhas costas Chulapa, chulapa, chulapa E eu pulando E gritando E chorando Aquele cinto de couro Sabe, família Queimando nas costas Pegando fogo mesmo Nas costas assim Tome nas pernas Tome pelos braços Tome nas costas Família Tome tanta Tanta cinturada Você é algum ladrão Tô criando ladrão Você entrando no quintal De... Eu ia falar o nome da senhora Não quero falar pra não expor, né Você entrando no quintal De fulano de tal Pra roubar as garrafas Que não sei o que Aí Eu sei que foi uma surra Bem dada Eu nunca mais fiz isso Mas me levou lá Pega as garrafas Vamos lá Entregar ela Aí foi lá Entregou ela Foi no bar Do rapaz, né Aí falou Muita coisa com o rapaz Falou assim Olha, cada garrafa que o Alexandre comprou aqui Deu quanto? Eu não lembro quanto tinha dado Mas foi mixaria Pouco dinheiro Que era dez centavos a garrafa Aí manhã falou assim Aqui, ó O dinheiro das garrafas aqui Me devolva Porque essa garrafa aqui Não é dele Ele é criança E você como Já uma pessoa já de maior Já uma pessoa idoso Você deveria Não aceitar Mas como você aceitou Aqui o dinheiro Das garrafas Eu quero que você Me devolva as garrafas Que eu vou devolver a dona Aí o rapaz Devolveu as garrafas, né E aí Eu sei que manhã Devolveu essa senhora E família Pensa vergonha Que eu passei Todo mundo vendo E os meninos, família Mangando Tirando sal da minha cara Falando um monte de coisa Ladrão, não sei o que Foi aquela molequeira De muito tempo Eu aprendi com isso Aprendi com isso E não quis mais Entendeu? Falei, mas nunca mais Eu vou fazer isso aí E aí, família Aí eu sei que eu peguei Falei, ó Rapaz, que situação, viu Que eu passei Que situação que eu passei E aí Graças a Deus Depois disso Eu não fiz mais Né? Arrependi Do que Do que eu tinha feito Aí E aí Depois da surra Que eu tomei A vergonha que eu passei Na frente dos meninos Todo mundo vendo Chamando Ladrão, não sei o que Ladrão de garrafa E aquela molequeira Danada Tava na rua Os meninos O menino mangava Ficava dando risada Ficava me abusando Me perturbando Enfim Passou isso aí Não fiz mais Né? Porque Começa assim Depois se transforma Até em um ladrão mesmo Se a pessoa vacilar Minha mãe agiu Na hora certa também Né? Graças a Deus Sempre tive uma mãe Que foi minha mãe E meu pai, viu E aí Corrigiu esse erro aí E graças a Deus Não fiz mais Deu tudo certo O vídeo foi esse Sei que vocês gostam de história Esse tipo de história Real da minha vida Ontem Eu lembrei E aí anotei Falei Eu vou anotar Para não esquecer Porque eu esqueço Tem muita história aí Família Que eu não lembro mais Anotei E vim trazer para vocês Tá certo? Já comenta muito aí embaixo Se vocês acharam da história E conta também Se vocês já passaram Por algo parecido E também deixa muito like Se inscreve no canal Ativa o sininho E compartilha meu vídeo Para que outras pessoas Possam conhecer o canal E fazer parte da família Um beijão Tamo junto Tchau, tchau família